E me ama Mais um sucesso do nosso CD Eu descobri que sou um escravo desse amor E não tem jeito Alguma coisa aqui dentro do peito Você controla o prisioneiro que sou E à noite você me liga Falo contigo e esqueço da vida Você me programou Pra uso útil pessoal Eu sou teu brinquedo A filha O teu objeto Sexual Me diz o que você quer Que eu faço Me põe uma coleira e me leva pro espaço Me dá alguns beijinhos e amar os meus braços Na cama E me ama E me ama E me ama Meu amor Eu descobri que sou escravo desse amor E não tem jeito Alguma coisa aqui dentro do peito Você controla o prisioneiro que sou Você controla o prisioneiro que sou Banda doce mel A magia e a sedução De macabá pra todo o Brasil Eu descobri que sou escravo desse amor E não tem jeito Alguma coisa aqui dentro do peito Alguma coisa aqui dentro do meu peito Você controla o prisioneiro que sou Você controla o prisioneiro que sou Chega a noite e você me liga Na cama Me diz o que você quer que eu faço E me leva pro espaço Me dá alguns beijinhos E amar os meus braços na cama Meu amor E me ama Me põe uma coleira Me leva pro espaço Meu amor